Manda Top 7 Mas pelo jeito eu tô azarada Pensando no lugar errado que hoje eu escolhi Com mais de trinta bares na cidade Ele tinha que vir logo aqui Como é que não bebe? Como é que não chora? Se ele me aparece, acompanhar e agora? Eu não consigo esconder a dor que eu tô passando Garçom, bota a cachaça nesse suco de moral Como é que não bebe? Como é que não chora? Se ele me aparece, acompanhar e agora? Avisa essa moça que ela corre perigo Põe pinga nesse copo e o resto deixa comigo Manda Top 7 A Márcia Romântica Frunquido Produções Mas pelo jeito eu tô azarada Pensando no lugar errado que hoje eu escolhi Com mais de trinta bares na cidade Ele tinha que vir logo aqui Como é que não bebe? Como é que não chora? Se ele me aparece, acompanhar e agora? Eu não consigo esconder a dor que eu tô passando Garçom, bota a cachaça nesse suco de moral Como é que não bebe? Como é que não bebe? Como é que não chora? Se ele me aparece, acompanhar e agora? Avisa essa moça que ela corre perigo Põe pinga nesse copo e o resto deixa comigo Como é que não bebe? Como é que não chora? Se ele me aparece, acompanhar e agora? Eu não consigo esconder a dor que eu tô passando Garçom, bota a cachaça nesse suco de moral Como é que não bebe? Como é que não bebe? Como é que não chora? Se ele me aparece, acompanhar e agora? Avisa essa moça que ela corre perigo Põe pinga nesse copo e o resto deixa comigo